Deus, quero te fazer apenas um pedido Meu café parece não ter mais nenhum sentido O meu ser de ser, que é sido muito pobre Por favor venha sobre mim, com tua vida nova Queremos uma vida nova, um grito Misericórdia, misericórdia, misericórdia Eu te peço, meu Senhor Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Eu te peço, meu Senhor Põe a mão do teu coração